Oi Estrela, tudo bem? Nossa, não aguentava mais ficar escondida Sim, é muito bom sair da caixa É você que vai ficar em cima de mim este ano? Com certeza, mas onde podia ficar? Não, afinal eu fui feita para brilhar, para ficar no soco, para... Ei, ei, calma Que negócio é esse de eu fui feita para brilhar? Quem você acha que é? Como assim? Claro que sei que um soco São as estrelas que ficam no soco da Árvore de Natal Ou seja, que ficam mais em você Ai, ai, ai Não se fazem mais estrelas como antigamente E o que você quer dizer sobre isso? Sim, estou nozinha Acabei de chegar nessa casa e vim para reinar Reinar, olha só Daqui a pouco é noite de Natal E você não estará acima de mim Você estará em cima de mim E não fora de mim a coroa Mas por um motivo muito mais especial Claro que sim O motivo é que sou eu e o Jesus Olha, vou tentar explicar Neste tempo de Natal Celebramos o nascimento de um menino muito especial Jesus E por ele ter nascido Uma estrela brilhou mais forte nos céus E três magos se deixaram guiar por ela até Jesus Por isso as pessoas entretam a casa com objetos que fazem parte da história O nascimento de Jesus Puxa, que legal E quais são os outros objetos que utiliza? Alguns colocam um anjo no topo da Árvore de Natal Para representar o anjo Gabriel Que foi quem anunciou a vida de Jesus Que bom, sei que nossa casa sou eu Sei Você sabia que às vezes o lugar de destaque não é o topo, mas o chão? O chão? Sim, o chão Ou uma mesa Ou algum outro novo E nem por isso é menos importante Muito pelo contrário E eu não consigo entender Uma das coisas mais importantes da vida Não é o quão você é admirada pelo que tem Ou por onde você está Mas sim o que você representa para alguém Pode contar mais? Sim O menino Jesus, por exemplo Um bebê que nasceu em uma estrebaria Onde moravam animais Seu berço foi uma manjedoura Onde os animais comiam No entanto, ele é o rei do Natal Representamos isso no presépio Estou vendo ali ao lado Isso Aqueles bonequinhos Que representam a história contada na Bíblia Lucas e Mateus No nascimento de Jesus E você pode contar mais com mim? Posso, mas eu acho melhor deixar as queridas contarem Melhor, pois para elas contarem e cantarem O anjo do Senhor O anjo desceu Contou-me a mim Teveu a ela Que o filho terim E se enxamaria Mesmo com medo e incerteza Confiando a fé Com toda a firmeza Acreditando no que é Aleluia 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 Amém. 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 Pelo reino, Jesus nasceu, aleluia, glória a Deus dos céus e da terra, pois este momento, pequeno e bem-vindo, espalhou-nos a graça pela cruz. Ele é o Filho de nosso Deus, em quem seguiremos, cremos e oramos, e por isso em vossa alta, nós cantamos. Aleluia, 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 aleluia. Que deixamos nossa bênção, Deus feliz e abençoado. Mato Natal, lembrando do começo, despedindo a história, sem esquecer a real razão, correndo o ar em nosso coração, louvando-os, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Até as minhas versões são lindas. Mas você viu a razão real de que esteja amou de Natal? Não são os presentes, os enfeitos, as fundas deliciosas. E nem a urzinha, a estrela de Natal. A real razão de Natal é Jesus, o Salvador. Deus amou tantas pessoas que enviou Jesus, seu único Filho, para nos salvar. E sabe o que podemos dar de melhor de presente para Jesus? Não tenho a menor ideia. O melhor e o maior presente que podemos dar de aniversário para Jesus é carregá-lo em nosso coração e seguir a sua mensagem de amor e de paz. Senhor, obrigado porque seu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo para nos salvar. Ajude-nos a compreender o verdadeiro sentido do Natal, de que Jesus é o verdadeiro presente. Abençoe nossas famílias, estando sempre conosco, ajudando que cada um de nós sejamos pessoas melhores, agindo de acordo com a Tua Palavra. Agradecemos por cada pessoa que, de alguma forma, pôde participar da produção deste vídeo. Amém. Sabe de uma coisa? Eu também tenho que ir até mais leve. Não tenho que brilhar tanto, só dividir a tenefa com os outros enfeites. E assim posso curtir mais as músicas. Adoro músicas natalinas. Que bom. Estrela, vamos descobrir uma música? Em um ano, tão diferente. Esse Natal também é diferente. Mas ainda assim, é Natal. E por isso, desejamos que todos tenham uma noite de Natal muito feliz. Noite feliz, noite feliz, Ó Senhor, Deus te amou, Móvel e humilde, nasceu em Belém. No presente, Jesus, nosso bem. Glória em paz celestial. Glória em paz celestial. Glória em paz celestial. Noite feliz, noite feliz, Ó Jesus, Deus a luz, quão amável é teu coração. Ele és de nascer nosso irmão, e a nós todos salvai, e a nós todos salvai. Noite feliz, noite feliz, neste bar vem cantar. Aos pastores, os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. Feliz Natal e 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 Jesus salvador. Amém. Amém.